Então, bora para o conteúdo. Primeira coisa que você precisa entender. Como um afiliado ganha dinheiro? Vamos entender uma coisa. O afiliado, ele conecta produtos e ofertas a um público determinado. Ele tem uma cadeia de pessoas, um público, que quer um determinado produto. Qual a habilidade principal de um afiliado? Levar esse produto para esse público. Vamos dar um exemplo simples, simples para você entender isso. Vamos supor que você precisa vender água. Uma coisa muito simples. Você pode vender água para uma pessoa que está com sede. Obviamente. Vamos supor, um parente seu diz, eu estou com sede. E você tem uma água para oferecer. Você pode dar ou você pode vender essa água por dois reais. Uma água que custa um real. Teve uma empresa que desenvolveu essa água. Fez um marketing, engarrafou e te deu. E você pode transferir essa água para alguém que sinta a dor da sede naquele momento. Mas vamos supor que você quer escalar esse negócio. Você quer encontrar um público maior. E você sabe que hoje, aí onde você está, o calor está de 35 graus. E você sabe que tem um sinal de trânsito que leva 3 minutos para fechar, para abrir. Esse sinal está fechado, ele leva 3 minutos para abrir. E você quer um público maior. Você sabe que aquele público ali sente sede. Eles estão no trânsito. Alguns pontos têm engarrafamento. E essas pessoas estão diretamente no sol. Então, elas naturalmente sentem sede. Você sabe que existe uma dor e um público maior para você trabalhar. Então, você vai ofertar o seu produto, água, para aquele público que tem aquela dor específica. Então, a mesma água que uma empresa engarrafou, que uma empresa desenvolveu, que custa um real, você vende a 2 ou mais, porque a carência daquele público é maior. Vamos supor que eu quero escalar mais ainda o meu negócio. Beleza? Você sabe que vai ter um show para 30 mil pessoas em uma determinada arena, em uma determinada casa de show. E você sabe que nessa casa de show formam filas de 2 mil, 3 mil pessoas. E nessas filas, as pessoas estão embaixo do sol esperando para entrar. E você novamente tem o produto, água. O que você vai fazer? Vai ofertar para aquele público maior o seu produto. Eu estou dando um exemplo para você da água. Você, dentro da internet, a tua grande sacada e o grande diferencial é que ao invés de oferecer um produto para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 5 mil pessoas, você pode fazer um produto ser ofertado para 10 mil pessoas por minuto, por exemplo. O objetivo do afiliado é levar esse produto para um público que está com aquela dor específica. E aqui no curso afiliado do 02.0, você vai aprender a fazer isso em grande escala aí aonde você está sentado com o seu computador. Nada além disso. Você vai aprender a encontrar esse público certo, com aquela dor específica, com o produto certo. E como eu entendo o marketing de afiliados? A gente tem vários produtos, várias ofertas e eu posso entender essas ofertas como clientes meus. Eu posso pegar essas ofertas e levar elas para o público e eu entendo que eu estou fazendo a publicidade de clientes. Foi assim que eu entendi o mercado em 2015. E foi assim que no meu primeiro ano eu ultrapassei 1 milhão de reais em faturamento. Entendendo apenas que aquele cara, que aquele produto, que aquele negócio é um cliente meu. E a minha única obrigação e a única missão é levar clientes para aquela marca. E aqui você vai aprender a fazer isso. Vamos entender um pouco dos tipos de afiliado. A gente pode começar pelos afiliados-autoridade. O que são os afiliados-autoridade? São aqueles que usam a própria cara para divulgar, para se divulgar. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um canal no YouTube. E esse canal no YouTube fala sobre emagrecimento, sobre nutrição. Essa pessoa pode pegar um produto e ofertar para o seu público, dizer que esse produto existe. E as pessoas comprando esse produto, essa pessoa vai receber comissões gigantescas por cada venda. Eu vou te dar um exemplo. Um YouTuber, uma marca paga 5 mil reais para ele. 3 mil reais para ele. Às vezes um cara que tem um público de 1 milhão de pessoas. Se ele pega um produto como afiliado e vende esse produto, ele chega a ter comissões de 100, 150 reais por venda. Se esse cara faz 100 vendas desse produto, 100 vendas desse produto. Esse cara está fazendo, com 150 reais por comissão, ele está fazendo 15 mil reais. Então a escala de negócio é muito maior quando você é um representante oficial daquele produto. E você ganha, você é remunerado por ação, por venda, por venda concluída, por ação concluída, por objetivo concluído. Nós temos também outros exemplos de afiliados que são pessoas que têm um Instagram genérico. Vamos supor, eu tenho um Instagram que fale sobre ganhar dinheiro. Que fale sobre investimento, que não necessariamente precisa ter a minha cara. Dentro da Seven Play Academy, você, por exemplo, tem um produto de investimento. Se eu tenho um Instagram que fala sobre investimento, eu posso pegar esse produto e transferir esse produto para o meu público. Então o meu único trabalho é dizer que esse produto existe. É muito simples, eu não tenho que me preocupar com produto, com marca, com nada. Eu só preciso transferir essa informação. Eu só preciso dizer que existe. Muitas pessoas, para comprar, precisam apenas saber que existe. As pessoas, por padrão, consomem. Por padrão, querem comprar. E muitas vezes não compram porque não sabem da existência. Então o afiliado, ele simplesmente diz para uma audiência que alguma coisa existe. E ele mostra como essa coisa pode matar dores, pode resolver problemas. E essa audiência se torna uma audiência compradora de um produto que vai comissionar de maneira extremamente agressiva esse afiliado. Além disso, nós temos afiliados que têm blogs, por exemplo. Sejam blogs genéricos ou sejam blogs onde a pessoa se coloca como o editor principal. Onde a cara dessa pessoa está exposta nesse blog. Ou um blog mais genérico como meu negocio de sucesso.com.br Ou comoemagreceragora.com.br São blogs que não necessariamente tem o rosto da pessoa. Mas são blogs que falam sobre um determinado assunto. Essas pessoas já têm uma audiência. Então elas podem simplesmente dizer para uma audiência que esse produto, essa solução, essa oferta existe. Além disso, nós temos os afiliados árbitros ou afiliados investidores. Que é uma das maneiras mais rápidas e mais simples de escalar um negócio como afiliado. Que é a maneira que eu vou te ensinar dentro do curso Afiliado do Zero 2.0. Você vai aprender como encontrar, localizar públicos compradores através das ferramentas que o Facebook nos fornece. Como o próprio Facebook, como o Instagram. E você vai entender como localizar esse público e fazer a oferta precisa para esse público. A gente vai te entregar essa oferta e você vai aprender a localizar esse público. E mostrar para esse público essa oferta. Para que você ganhe dinheiro sob a compra dessas pessoas. E você vai começar a ganhar dinheiro sobre investimentos que você vai fazer. É a maneira mais simples e mais rápida de começar nesse negócio. Se você já tem uma audiência, você pode começar esse negócio agora. É só você entrar na vitrine, escolher um produto, na aba produtos. Escolhe um produto e comece a ofertar para a sua audiência. E você também pode comprar anúncios, comprar públicos. E mostrar para esse público o negócio, o produto que você tem. Dentro desse negócio, muitas pessoas começaram. Inclusive junto comigo, pessoas que eu treinei. Que hoje tem negócios extremamente lucrativos. Muitos trabalham de todos os lugares do mundo. E outros montaram empresas que trabalham apenas com afiliação. E ganham muito dinheiro com esse negócio. Então nesse curso, você vai aprender a arte do tráfego. A magia de encontrar o público certo para o produto certo. Então bora para a próxima aula e bora para cima. Tchau, tchau.